Eu tinha uma piada que eu fazia que era uma comparação que o cachorro é como se fosse um filho. Ele te vê, ele quer abassar, brincar, tá contigo, pular, o gato é como se fosse teu avô. Ele te vê e matou a saudade, né? Ele vai lá pro quarto dele e pronto, é meio que isso. Porra, eu não acredito que isso é uma piada tua. É, então, você vê, eu tinha e por isso eu parei, né? Entendi. Aí hoje já tem outra versão que envolve religião. Tchau.